Bruna Biancardi compartilhou seu dia com os seguidores na rede social. Ela disse que trabalhou com a amiga Hannah e levou a Mavi para brincar. Ela também mostrou um lindo acrílico que ela recebeu na sua casa. Antes de conferir amigos, o vídeo peço para que se inscreva no canal e deixe seu like, por favor. Finalzinho de tarde, já gravamos publis. Hannah está aqui comigo, na verdade. A gente nem mostrou o nosso dia hoje, porque a gente ficou na função gravando coisa. Fomos no parquinho com as crianças agora. Estava tendo feirinha, estou comendo um churros. Quem é da época que eu comia churros toda semana? Toda semana eu comia churros. Depois mudou para crepe. Agora estou tentando me conter. Hoje treinei, estou voltando, gente, aos pouquinhos. Quero voltar para minha aula de maitai também. Quero fazer beat. Quero muitas coisas, né? Vamos ver o que eu vou fazer, de fato. Mas é isso. Vou comer aqui meu churrinho suco. Eu estou aqui ainda. Olha o dela. A gente falou desse tamanho. Ai, ai. É muito bom. Dois de leite ainda. Olha esse carrinho de acrílico que chegou aqui em casa. Gente, estava doida para mostrar para vocês que eu amo acrílico. Amo, amo. Acho chique tudo que dá para ser de acrílico. Eu gosto. É da Celadon. Quero agradecer. Eles têm várias coisas no site deles. Para decoração, para mesa posta. Tem esses carrinhos. Outras opções de carrinhos lindos também. Amo que tem rodinha. Então, dá para mudar de lugar. Dá para fazer várias propostas com ele. Amei. Tchau. Tchau. Tchau.